E aí galera, bom dia, aqui é o Max, hoje sem câmera, para mais um vídeo aí do nosso Final Fantasy XII, ou Final Fantasy XII, The ZogDK, Randomizer, e vamos nessa né, no último vídeo a gente tinha acabado de dar a volta por fora de Rabanastre, e chegamos aqui no Westgate, então vamos voltar né, a gente não quer ficar aqui, a gente quer dar a volta tudo de novo, porque foi tranquilo, foi fácil, foi moleza, então vamos lá, vamos nessa, estamos aí, E aí E aí E por que a Penelo está morta? Vamos voltar E por que a gente fica aqui não Tem um save crystal logo ali, ah é verdade, eu entrei no trial mode off-camp, para ver até onde eu consegui ir, e realmente, não consigo passar dos cactuar, terceiro challenge, não tem como cara Esse bicho começa com o Gil Toss, dá 2 mil de dano, e acabou, não tenho HP para isso Tentei usar o Balturo Seed, que me dá 10 mil buffs diferentes lá, e mesmo assim, eu tomo o primeiro dano, fico com 20 de vida E aí, depois já vem um monte de coisa, vem, vem, é, blizzard, vem, nossa, vem de tudo, sem mais nada de magia, vem para o meu lado Então, não dá, já era Por enquanto a gente vai deixar o trial mode para lá, até conseguir evoluir um pouco mais, de repente até pegar mais integrantes para o grupo aí Pegar o Baltir, pegar a Fran, e ver o que acontece, porque do jeito que está, não vai Voltei, uma ligaçãozinha importante aqui, mas vamos lá Então, nem vamos salvar, vamos seguir direto O que a gente tem para cá? Nada, nada mesmo, né? Não, nada Então, vamos tentar dar a volta pelo deserto de Dalmasca Dalmasca, o Western Sand A gente sabe de uma coisa, pô Tá cada vez mais difícil esse negócio aqui A gente pensa que vai ficar mais fácil Conforme a gente vai passando de nível, e parece que só piora Vamos descer aqui, já que a gente deu a volta, nós vamos descer Não, por aqui mesmo Esse lobo Doente Vamos ver para onde a gente vai Provavelmente seremos terrivelmente, absurdamente Assassinados Por algum bicho Maluco, qualquer aqui Mas é assim que funciona Depois disso, a gente vê o que a gente faz Não, olha aí, estamos no cantinho Cara, ataque desarmado apenas, ela é muito rápida Muito rápida Eu não sei se é porque é desarmado Mas é muito rápido Vamos voltar e... Para onde a gente vai E eu não sei Vamos ver Cara, eu jurava que dava para chegar na praia por aqui Pelo jeito não dá Ah, é por Giza Plain Não é por... É pelos desertos Vamos continuar matando lobinho A gente está dando alguma coisa Deixa eu ver Nove de experiência Nove de experiência Tá bom Podia ser pior Podia dar oito De experiência Não dá LP Não dropa nada que presta Tá bom Pelo menos As coisas que ele dropa Ainda dá para vender Pelo menos isso Vamos ver Estou com 72 license points Como eu falei Eu fui no trial mode Então Hum 22 Então nós vamos por aqui primeiro Vamos pegar o swiftness Que vai me ajudar Um monte E agora a gente tem 30 Ah Ah vai Pega isso aqui já Depois a gente vê Penelo Hum Por que não dá Ah tá Ok Aqui ó Precisa de mais um tantinho Mais um tantinho A gente tem um Um pouquinho mais de HP Já vai ficar mais fácil Parry Quem te deu o direito De dar parry No meus ataques Mas é só O que me faltava Vamos fazer assim O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar naquela caverna Ah É É isso aí Vamos para aquela caverna Onde o bicho me deu 3000 e poucos XP Quem sabe Aqui é Zenith Cave É isso? Z Z Z Z Z Z Z Z Alguma coisa assim Aqui a gente mata Ah aqui a canela mata Vai Pro lado de cá Ah tá Vambam Próximo. Você viu que eu passei e o bicho já começou a castar um negócio, Arise. Será que ele ia me dar um buff de Arise? Arise é legal, eu resolvi revivo, mas eu não esperei para ver. Será que Arise faz isso ainda? Não sei. Até os efeitos das magias podem ser randomizados, então, provavelmente, do jeito que está a minha sorte no jogo, eu ia tomar um Arise e ia dar death em mim, tranquilo assim. Mas vamos esperar para ver o que essa caverna nos aguarda, que da última vez a gente deu uma pancadinha e saiu correndo, né? Vamos lá. Vamos devagarinho. Inclusive, acho que o bicho que me atacou caiu do teto. Ou foi impressão minha? Ah lá, caiu do teto sim. Como não? Soundwave. 3108 XP, cara. Cara, eu não vou atrás de bater nesse sapo. Eu gostei do slime. Cadê? Me manda mais. Gostinha bom, vai. Fireball não, cara. Ah, pode ser também. Olha aí, ó. Me deu um Dispel. Grande coisa. Eu não sei o que é isso. Serum. Acabou a mana? Pelo jeito. Quanto XP você vai me dar? Tomara que seja alguma coisa desse jeito, vai. Vai, morre, morre. Mata, mata. Fica esquivando agora. Olha isso. Parry. 98 XP. Power vest. Tá de brincadeira. O que que é meter? Aqui, ó. É uma massa. Bom. Parece bom. Power vest. Metade do dano de terra. Fala contra a água. Imunidade a blind. Tá bom. Tá bom. Vou te dizer, hein. Por que que eu tô insistindo em ir pra frente? Não sei. Eu tenho, talvez, uma... A vontade de morrer. Pode ser. Ó, 300 de dano. Ah. Eu podia ter corrido pra saída. Que idiota. Igual que eu pensei nisso. Tipo se eu morresse do lado... Não, mas não ia adiantar. Era pior, né? Porque daí eu ia salvar com poison. Não. Tá certo. Ia ser... Ia ser uma... Que ideia imbecil. Que ideia imbecil. Não. Tá certo. Puta merda. Bom. Mas pelo menos a gente sabe que o sapo não... Não. O sapo não. O sapo não rola. É muita incomodação pra nada. Mas o... O slime dá. Slime nós vamos matar uns ali. Vamos tentar pelo menos. Mata aquele primeiro ali. Aí tem mais um ali na frente. Matamos o slime. Passamos de nível e já era. O problema é esse poison. Hum... Esse poison vai... Vai... Vai doer. Quem sabe? Eu acho que vou tirar a arma do Van. Vou fazer um teste. Posso equipar de novo? Posso. Não, tá bom. Vamos sair no braço também com o Van. Cadê? Ah, já era? Ixi. Tá aqui desarmado pra... For the win. Eu dou um knockback nele ainda. Tá aqui desarmado com um knockback. Ah, não. Não é mais sapo não. Cadê? Ae. Isso. Muito bom. Slime. Slime. Slime é bom. Cadê slime? Manda mais. Ae, pô. Pra mim aqui, slime. Vai. Não tem slime. Acabou os slime. Hum... Pra eu passar, eu tenho que passar por dentro daquele redemoinho. E eu não consigo. Eu tenho certeza disso. Eu provavelmente teria que fazer outra coisa aqui antes, pra poder passar, né? É. Talvez em algum lugar onde estão aqueles sapos. Ih, aqueles sapos só vão dar trabalho. Vamos ver se a... Se a Penelo já pode aprender alguma coisa. Quase, cara. Quase. Falta seis. Hum... Ah, que pena. Bom, acho que eu vou sair, vou entrar de novo. Vou matar os slime de novo. Por que não, né? Vamos dar a volta. Não tem um tesourinho aqui, não? Pô, sacanagem. Ali no sapo tem, né? Não tem também. Ah, não. Tem sim. Não. Dessa vez, não. E aqui? Tem alguma coisa lá de cá? Vai sair um bichão daqui? Não. Mas aqui deve ter alguma coisa. Eu não lembro mais. Faz tempo já. Vamos entrar de novo. Vamos matar slime. Rapaz. Acho que achamos um lugar pra farmar um XP, né? LP... Eu preferi LP. Eu preferi que desse 3000 LP. Seria bom. Cadê o item que converte todo XP que eu ganhei LP? Não dos seeds que eu vi tinha um... Tinha item... Começava com item que convertia todo LP em Gil. Já é difícil de ganhar essa porcaria? Pra que converter em Gil ainda? Não. Melhor não. Melhor deixar ele assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vai dizer que eles não deram respawn. Tem que voltar duas telas pra eles darem respawn. Tenta passar aqui no cantinho. Tenta passar aqui no cantinho. Ou não. Tenta passar aqui no cantinho. Tá bom. Isso, me cura um pouquinho pelo menos. Isso, deixa eu correr de vocês, vão dar Fireball em mim? Vai, caça Fireball. Ah, agora você dá um respawn. Ah, me mata, vai. Isso aí. É mais vantagem do que ficar esperando. Ele tem que voltar sem nada de vida. Ou ter que usar o item para ficar recuperando um de vida a cada, sei lá. Está cada vez... Achamos um lugar para formar, só falta os bichos da respawn. Acho que nós vamos embora, isso sim. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos ver. Vamos ver aqui. Para onde a gente vai. Eu acho... Que eu tenho que sair e voltar para a Giza Plains. E ver o que eu posso fazer de lá. Explorar todas as opções antes de seguir com a história. Porque, aparentemente, não vai ter muita brecha. Não tem muito o que fazer na... Não tem como depender dos itens da história. Não vai ter. Eles não vão estar lá. Nem as skills dos personagens da história não vão estar lá. Então, vamos chegar aqui embaixo e ver se esse bicho pula na nossa cabeça. Aí, pulou. Beleza, ótimo. Aí, já estamos matando ele com duas porradas. Então, vamos seguir. Vamos ver se os outros dão respawn também. Ah, por que não? Porque só que ele é por tempo, então, talvez. Não é por tela. Vamos lá. Aqui tem mais um. São três, né? A Penelo vai poder pegar mais HP agora. Vai, vai. Olha aí. Aí, pô. 700 HP. Mais. Agora é um monstro. É um monstro. É praticamente... Praticamente imortal. Agora o que a gente vai fazer é passar lá correndo. Até Giza Planes. Vamos lá. E eu tô muito... Bom, apesar de que ela me dá uma proteção contra vento, metade do dan contra fogo, nem é metade do dan, eu absorvi dano de fogo, não sei como. Se uma da metade, a outra da metade, eu absorvo. Será que é isso? Nem vi se o outro item que eu tenho equipado da metade. Mas pode ser? Pode ser isso? Ou pode ser só os absurdos escondidos, aleatórios que tem, por causa do randomizer, e é isso aí. Ai, ai, pô. Vamos lá. Isso. Então, Giza Planes, aí vamos nós. Vamos bater no sleep, né? Bom também. Eu juro pra vocês que eu não quero brigar com vocês. Vamos embora. Pronto. Giza Planes. Pra onde a gente pode ir agora? Quais caminhos a gente não percorreu nesse... Nessas planícies... Verdejantes e cristais gigantes que brilham na luz do sol. Hum? Ó, poeta. Praticamente... Praticamente Machado de Assis. Não, Machado de Assis não. Bom, e vamos fazer o que daí? Depois que eu... Vamos lá, vamos colocar um roadmap aqui. Tudo que eu quero é chegar na cidade da praia. E tem uma outra cidade, tem um forte também, na Albina Fortes. Que eu acho que eu consigo chegar agora. Chegando nesses dois, eu vou voltar porque a gente vai ter que entregar a quest e ir pro castelo. Fazer o quê? Fazer o que o nosso personagem principal sabe fazer do melhor. Que é o quê? Roubar alguém. Então, vamos lá. Ah, vamos aproveitar que a gente tá por aqui. Não. Vamos seguir reto, vai. Não tem crise, não. Eu não lembro. Esses bichos dão o quê? Dão... Dão... LP? Pô, 10 LP. Não, pera. Aí. Cadê? Coelhinho, coelhinho. Hum. Nossa, como os bichos aqui dão LP. Tá, ok. Eu acho... Eu tenho a impressão de que nós vamos dar uma passeada por aqui um pouco. Não, eu vou salvar ali. 10 LP, não. Vou encher aquele grid ali. Se duvidar, eu vou dar uma farmada off-camera aqui. Porque eu gosto de ficar ao pé. Eu não sei vocês, mas normalmente quando eu jogo... A primeira vez, tudo bem. Eu até jogo numa boa e tal. Mas... Quando eu tô jogando pela segunda vez, o que eu gosto é o menos de ficar ao pé. Vou... Farma onde eu sei que dá pra farmar aqui. Que vai me deixar... Vai me dar XP pra caramba. E vou ficar ao pé mesmo. Não tem problema não. Pego as melhores armas que eu encontro. Faço os combos malucos que eu tenho pra fazer. E é isso mesmo. Tinha no Dragon Age Inquisition. Eu lembro que tinha um combo com o Rogue, que era um absurdo. Que ele tinha uma skill que ele tinha a chance de dar... Um ataque ou dois ataques extra. Se eu não me engano. E daí... Se você usava duas espadas, ele fazia com as duas mãos. E aí você pegava uma armadura, encantava e fazia uns negócios. Eu sei que ele dava... Ele tinha a chance de dar oito ataques extra. Só que pra cada ataque extra que ele dava, ele tinha a chance de dar oito ataques extra. Então... Nossa, era... Eu matava dragão. Os dragões do endgame com um ataque do Rogue. Porque ele dava tanto ataque... Que dava muito dano. E é, era isso que eu fazia mesmo no final. Depois que eu já tinha terminado o jogo uma vez. E tava jogando de novo. Por que eu vou ficar brigando com o que eu já sei? Não, não. Vamos no braço mesmo. Vamos, vamos... Como é que tá a sua... Ahn... Olha, vamos lá. Tá acabando já. É isso aí. Seria aqui a passagem? Seria aqui. Mas eu também não posso passar agora. Tá. Então pra onde a gente vai? Pra lá? Vamos pra lá. Olha, coelhinho! Cadê esse irmãozinho? Olha, baúzinho! Dois mil, Gil. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Quase 30 minutos de vídeo e... Sei lá, um terço disso é esperando o loading. Agora não sei se o problema é o meu PC. O problema tá no... No randomizer. Vou dar uma verificada nisso depois. Ahnão, nós podemos lembrar de... Que uma parte disso também foi em tela de login. Tela inicial do jogo. Game over. Que cara do céu. Olha como a gente morre, né? Nesse... Nesse tipo de desafio. Mais coelhinhos. Será que esse coelhinho dá a mesma coisa? Vamos ver. Ah, 10 XP. 10 LP. Muito bom. E esses bichos aqui? Eu nem vi. 8 XP. Ó, Comet. Rapaz. Você olha pro lobo e fala assim... Ah, é uma hiena fraquinha. Aí vira pra você e solta a Comet. E aí? Se você quer passar correndo, esquece. Porque a primeira coisa que vai acontecer é... Você tá correndo e de repente cai um Comet na sua cabeça. E acabou. Acabou a brincadeira. Chegamos em algum lugar. É isso aí. Finalmente chegamos em algum lugar. Tava difícil de ficar patinando no mesmo lugar. Mas eu tenho a sensação de que novos bichos... É aquela sempre, né? Nós vamos olhar pro bicho e ele vai soltar... Death. Death Strike. Pain. Que a gente já viu que mata também, né? Não importa. Todo bicho tem um... 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 One Hit Kill. Um Hit Kill na manga. Ah, olha aí, ó. Choque. Vai colocar três. Vamos ver. Dois LP, pô. Não é dez? Não é dez. Não é dez. Não é dez. Um... . 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 E é absurdo como a melhor arma do jogo é arma nenhuma até o momento, olha o tamanho desse lobo, esse é mais forte, não tanto, mas é mais forte. E é em área o ataque do soco, o soco chega a causar shockwaves, olha lá, você bate ali, eu não vou voltar aqui não, se a gente já foi ali, a gente não precisa ir, nós vamos seguir por aqui e vamos ver o que tem pro lado de cá, e o Penel tá morrendo de novo. Ataque só o pó lagarto, qualquer bicho que chega perto, ela tá com um HP. Ah claro, vamos dar uma pedrinha. Vamos ver, subindo a montanha. Cada tela que passa é um cansaço, vou ter que ver isso depois desse jogo, depois desse vídeo. Ó, acho que agora travou o jogo. Ah, não cara. Ah, não travou. Tá rodando o loginzinho e ainda não travou. Vai, deixa chegar onde eu quero ir. É difícil não lembrar das coisas, cara. Olha, aquilo ali parece a praia pra mim. Hum. E baú é uma coisa que não existe, né? Tipo, a gente acha alguns. Atrás de uns sapos super fortes que são inúteis, porque não dão XP, não dão nada. Mas é só, né? Ah, claro, né? Se eu não ataco, você não faz nada. Stop, cara. Há possibilidade de espaçar sozinho? Estou inclinado a achar que não. É, tá bom. Tchau, tchau, tchau!